E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Windows 10 Edition, porque eu vi que vocês curtiram pra caramba esses vídeos dessa versão de Minecraft, então estou trazendo mais um pouquinho aqui pra vocês. Como vocês viram ali, um amiguinho saiu do jogo, acabou de sair, ele não tá conseguindo logar aqui, não sei o que aconteceu, mas quem tiver Xbox Live aí, pode me adicionar aqui também, vou deixar aí na descrição, tá? E talvez a gente consiga, assim, jogar junto aqui, né? Bom, aquela aranha lá atrás, estamos no dia a dia, então tá tranquilo. Bom, galera, o seguinte, no vídeo passado nós ficamos andando, 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 atrás de um bom lugar pra construir, certo? Eu cheguei a sério à conclusão de que, como esse Minecraft ainda é beta, ele tem um mapa muito limitado, galera, muito mesmo. Cheguei aqui no final, cara, eu andei muito, olha só, vim de lá de baixo até aqui. Eu andei demais, cheguei no limite desse oceano aqui, tá? Aí o que eu fiz? Eu fui nadar, ó, pra começo de conversa, olha só que meleca. Eu pensei, ah, vou fazer um bote, né, pra eu poder nadar. É assim que se faz um barquinho, não é? Pois bem, aqui não tem barquinho. Se alguém soubesse o crafting de barco aqui no Minecraft Windows 10 é diferente, se souberem aí, quiserem me passar essa dica, eu fico agradecida, porque realmente não tem barco, não tem barco. E eu fui nadando, 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 até lá embaixo. O que eu encontrei lá embaixo foi uma ilhotazinha assim, um pedacinho de areia e terra assim, ó. Lá embaixo mesmo é muito longe, cara. Mais nada, meu, mais nada, não tem nada. Isso quer dizer que o nosso mapa termina por aqui, né? Então eu não vou conseguir encontrar o lugar ideal que eu queria, né? Que tipo, construindo a montanha e tal, porque eu não sei, não tem bioma de montanha aqui. O que tem aqui é muita jungle. Floresta de pinheiro e a floresta normal, aquela florestinha normal de carvalho, né? Então eu acho que só tem três biomas. Ah, não, quatro com bioma de deserto, que eu já achei um deserto aqui. Eu já estive num deserto. Então são quatro biomas de nada aqui. E a gente não tem muita opção, a não ser construir na floresta mesmo. Esse esqueleto vai querer tretar comigo, né? Com certeza. Cadê meu cachorvinho? Jubileu, bora. Galera, gostou de você, Jubileu. Dá um oi aqui pra galera. Vem cá. Vem. Você é muito lindo. Dá um oi pra galera. Oi. Então, vamos continuar aqui. Vamos ver o que eu posso fazer. Eu só sei que eu não posso mais ficar andando pra lá e pra cá e não ter um abrigo certo pra construir, né? Eu não sei o que eu faço. Eu tenho que ficar nessa floresta maluca? Acho que eu vou ter que desmatar isso aqui. Pra construir uma casa. Acho que eu vou construir aqui, cara. Ó, nesse lugar aqui. Exatamente. Então o que eu vou fazer? Vou precisar... Primeiramente, eu vou colocar minha crafting table aqui. E eu vou fazer uma pá pra me ajudar a tirar essa terra toda daí. Vamos fazer uma pazinha. Olha, sobrou um ferrinho. Vamos fazer uma pá de ferro, então. Beleza. Vou fazer uma... Aqui pra tirar essas coisas aqui, né? Espero que... Aff, sai daí que você não se vai apanhar. Vou tirar aqui tudo. Limpar direitinho. Pra gente poder construir o nosso humilde lar. Aqui. Ok. Vamos lá. Tirar mais um pouquinho. Já que a gente vai ter que ficar na floresta, né? Fazer o quê? Vamos ter que ficar por aqui mesmo. E tentar fazer essa floresta, né? Nosso lar. Então, vou ser a série da minha sobrevivência aqui nesse Minecraft Windows 10. Então, será a série perdida na floresta. Conforme eu nomeei no vídeo passado. E vou postando conforme vai dando aí, tá, galera? Não vou prometer nada, não. Se eu prometer e depois eu não cumprir, aí depois vocês ficam tudo chateado comigo. Eu não quero que vocês fiquem chateados comigo, beleza? Então, eu vou postar os vídeos conforme eu tiver um tempinho, tá? Então, já tem aí pra vocês uma série de Minecraft Windows 10 Edition. O nome da série vai ser Perdida na Floresta mesmo. Já que eu tô perdidaça mesmo aqui. Não tem pra onde ir. Vou ficar aqui na floresta. Ah, acabou já, mano. Olha, acabou. Que isso, cara. Bom, tudo bem. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Ah, vou ter que ser na mãozona mesmo. Na mãozona mesmo aqui, rapidinho. Eu vou quebrando aqui, galera. Porque se eu ficar gravando isso aqui, vocês vão falar que tá muito chato. Eu vou quebrar tudo isso aqui. Quando estiver limpinho, tudo direitinho, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? E a gente vai começar a colocar as fundações da nossa casa. Aguenta aí que eu volto já já, hein? Aguenta aí. Eu tô muito triste, caraca. Muito triste mesmo. Vocês tão vendo aqui, olha. Cheio de flechas. Nós fomos atacados. Eu jubileu e o jubileu morreu. O jubileu morreu, caramba. E agora fica esse meu cãozinho. Ai. Porcaria de esqueleto. Mas eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Esses esqueletos vão ver só. Gente, olha só a tempestade. Olha só como ficou tudo preto. E agora eu tô sozinha, abandonada. Sem o meu amigo jubileu. Eu quero arrumar outro cachorro. Vou botar o nome de jubileu também. E agora o que eu faço sem meu amiguinho? Tem outro esqueleto por aqui, hein? Eles tão por aqui. Aqui! Mata, mata! Coisa nojenta. Meu Deus, tá tão sinistro aqui. Ok, então. Vai! Vamos continuar a vida. Porque não adianta ficar chorando. Tá chovendo pra caramba. E nós temos que construir a nossa casa. Então, vamos lá. Antes que apareçam outros bichos malvados. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Vamos fazer aqui assim. Não, peraí. Eita, ficou errado. Vamos lá. Fazer só uma humilde casinha. E tá bom demais. Eu acho que não vai ter madeira suficiente, não. Será que vai? Eu nem tô contando, cara. Nem tô contando. Vamos ver se não der certo também. Já era. Mas, vamos lá. Vamos lá, rapidinho. E essa árvore aqui tá me atrapalhando, ó. Vai daí. Tá amanhecendo, ainda bem. Mas, o tempo tá feio, hein. Olha que tempo feio. Eu acho melhor a gente fazer com madeira de jungle, né. Que é o que mais tem aqui. Madeira de pinheiro não tem por aqui. Acho que eu comi bola. Devia ter feito de madeira de jungle. Mas, tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer uma mistureba de madeiras aqui. Ok. Essa madeira é mó bonita. Eu gosto dela. Vamos fazer assim. Assim. E aqui. Vou jogar fora isso aqui. Ah, a parte de construção é complicada, né, gente. Vocês sabem que é algo muito tenso. Vou fazer o meu quarto aqui, ó. Um, dois, três. Vou fazer um quartinho pra mim aqui de frente. Ai. E aqui vai ser uma porta. Aqui. 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 Acho que tá bom, hein. Tá bom, hein. O que eu posso colocar no chão? Vou colocar madeira de jungle, né. Que é o que eu mais tenho aqui. Olha só quanto que eu tenho. Tem muita. Eu gosto dessa madeira. Essa madeira é bem bonita. Rapidinho. Construir uma casa aqui. Relâmpago. Casa relâmpago. Espero conseguir construir uma casa relâmpago. Bem grande. Bem rápido mesmo. Muito rápido. Ultra mega. Mega, mega. Ultra rápido. Vamos lá. E depois a gente vai sair em busca de um outro cachorrinho. Vai se chamar... Jubileu. Não. É... Vou fazer assim. Eu vou em busca de outro cachorrinho. E vocês vão colocar aí nos comentários um nomezinho pra eu colocar no novo cachorrinho, tá? Vai ficar por conta de vocês. Quero ver se vocês estão mesmo acompanhando os vídeos. Então... Vocês vão sugerir aí. Eu vou escolher um nome bem legal. Aquele que eu escolher eu vou colocar, tá bom? Então... Vou colocar aqui assim. Paredes. A única coisa chata é que não vai ter mais madeira de pinheiro. Eu vou ter que buscar em algum lugar aí. Pra colocar. Mas como esse mapa é bem pequeno, é bem fácil de achar. Não tem muito erro, não. Olha só, gente. Ah, tinha que errar, né? Que chuvarada, cara. Olha só. Quase terminando, hein? Deixa eu ver se eu acho por aqui alguma madeirinha de pinheiro. Não vou conseguir enxergar nada. Olha só o tempo, como é que tá. Não dá pra enxergar. Ó, tem aqui. Mas não é. Não é pinheiro? Isso aqui é carvalho. Eu não posso me distanciar muito, senão eu vou acabar me perdendo. O que é aquilo? Ah, que susto. Meu Deus. É capaz de eu me perder muito por aqui, cara. Muito. Eu vou colocar essa aqui por enquanto. Tá? Pra subir aqui. Por enquanto vai ser essa mesmo. E depois eu procuro a madeira marrom. Pra ficar direitinho. Tá? Só pra gente não ficar sem. Aqui. Ai. Vamos lá. Eita, Pegas. Au. Tá muito grande não, cara? Tá meio esquisito isso aqui, hein? Vou construindo aqui, galera. E depois eu volto. Porque senão vai ficar muito grande esse vídeo, hein? Aguenta aí. Que daqui a pouco eu volto. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ainda tem que terminar essas paredes aqui. Ok, galerinha. Voltando aqui. A casa tá quase pronta. Faltou pedra ali. Eu troquei aqui a madeira escura por pedra. Porque realmente... Eu fiquei com medo de sair daqui pra procurar aquela madeira. E me perder. Não achar mais a casa. Mas tá aí a casa, galera. Vou procurar agora. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Acho que é por aqui mesmo. Se eu cavucar, eu encontro um pouco de pedra. Deixa eu ver aqui. Eu preciso de pedra pra terminar aquela parte da frente. E pronto. Eu acho que é só eu procurar aqui. Eu tenho que fazer também o vidro, né? Já aproveito e já pego essa areia. Aqui. Ó. Tem pedra aqui. Tem alguém aqui no meu jogo. Entrou outra pessoa aqui no meu jogo. Tá. Taper in steel. Eita. Não sei quem é, cara. Alguém tá jogando aqui também. Não sei quem é. Beleza. Tem pedra aqui bastante. E depois a gente vai vasculhar aí esses lugares aí. Essas caverninhas aí. Atrás de ferro e outros minérios. Tá. Pra gente poder começar uma vida melhor aqui, né? Então, já temos aqui as pedras aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo daqui de baixo. Ó. Dá. Ó. Finalizando ali, ó. Só questão de detalhezinho. Um detalhezinho básico. Pronto. Lindão, né? Fala sério. Vou fazer aqui agora uma escadinha de pedra também. Vamos ver aqui. Aqui, 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 aqui. Não? Não acredito que não tem escada nessa porcaria. Mano, não tem escadinha de pedra. Como assim? Nem slab? Nem slab de pedra. Gente, eu preciso pesquisar as receitas desse Minecraft. Que é diferente, cara. Não tem escadinha. Não tem escadinha. Que loucura, mano. Eu sei que tem slab de madeira. E eu vou fazer de madeira mesmo. Aí eu coloco slab aqui e já fica tipo uma escadinha, ó. 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 Bem mais fácil de subir. Que massa. Tá bom, então. Bom, vamos colocar aqui agora a nossa areia. Já peguei um baúzinho aqui. Deixa eu pegar... Essa... Mas eu não quero tudo, né, mano? Tudo bem. Combustível. A gente bota aqui. E vai dar vidro. Enquanto faz o vidro aí, já vou mostrar pra vocês aqui que eu já coloquei uma cama. Então, aqui ficou o teto assim, ó. Eu coloquei aquela madeira escura que sobrou. Ficou o teto. Também tem que fazer mais tochas pra iluminar aqui dentro. Então, vamos fazer tochas. Aqui. Deu dezesseis tochinhas. Vamos colocar aqui assim. Aqui. Nos cantinhos. Pra ficar legalzinho. Ok? Muito bem. Pronto. Bem iluminado. Bem iluminado. Aqui fora. Também já coloquei. Aqui também. Aqui do lado. Vou colocar mais uma tochinha também pra ficar iluminado. E agora falta a gente colocar o vidro. Vamos colocar o vidro. Ah, né? Aqui. Peraí. Deixa eu pegar os vidros aqui. Aqui. Vidrinho pronto. Será que tem painel de vidro? Vamos ver se dá pra fazer painel de vidro. Aqui. E aqui. Dá. Ufa. Menos mal. A gente gasta menos vidro. Tem mais painel de vidro aqui. Vai ficar bem legal. Adoro com painel. Ó. Janelinha. Tudo ok. Pronto. É isso aí, galera. Deixa eu fechar a porta aqui. Pra ficar segura. E. É isso. O episódio fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam daquele like maroto. E também de fazer comentários. E também de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.